Música 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 Falaram meu nome aí? É droide só Eu vou falar aqui, só falar dele Música Música Vou dar pique nessa porra Música É oh Gsea Gek La Eu achei no bico doesh Toda parte do que entrava, alguém falava comigo Mais Deue que opack Porque aí ninguém fala comigo Não, aí você viu os caras lá no vidro do Matador, o spame Matador O cara como pode, ser um seu fã Tá gravando ou sei o que aí o crazy Acha que ooy Oh gente Eu que sou gostoso, sou mais lindo aqui Acho que ele não tá falando comigo Eu te amo Ai, ai Né, já Ih, ó, é Butcher? É, não é não Não é que o cara feia É um noob Que é o otário da... Eu vou botar o rushzinho Cês viram botar essa skillzinha de Observe agora? Sai fora Sai fora, Cadu Ah, ó esse cara aqui Vai figar lá na bot Eu tô indo lá Cê vai lá? Não, cê fica aqui comigo Eu tô aqui, tá? Merda, o P é passivo E aí, véi Que o FPS tá maravilhoso, hein? Tá bom? Tá ótimo Aqui tá 166, mais, cara Não, aí foi o MS, eu vi Eu tô falando FPS O MS tá 160 também A gente tá sem lag Quanto cê fica de FPS? Tá 28, 30 É, meu também fica assim Não lag nenhum Rapaz, esses caras são muito noob Eu tô com medo da gente, véi Eita, porra Eita, já tá começando com o Observe aí, ó Com o Ward, ó Aham Mano Ó, véi Que que a gente vai fazer, drog Cada um vai fazer uma def aí, véi Que nós somos dois assassinos, tá ligado? E a bichinha tá voando agora Eu botei um vigia nada a ver ali, ó Eu botei um vigia nada a ver ali, ó Ó o stun, ó o stun, ó o stun, ó o stun Ah, boa, moleque, caralho Dois stun, véi Dois stun, tamo foda Vai coer aí Vai coer aí Se liga, a gente vai ter que fazer uma defzinha, tá ligado, né? Os dois de lá são físicos? Acho que são, né? O cara que é mó bom, né? É mágica, a outra lá, açaia Ah, tá É o quê? Esse maluco aqui É meige, é aquela açaia? Açaia é meige, pô Ela é boa pra caralho Tá, então Então faz um Vamos fazer uma def aí, véi Ó o stun Ô, caralho Ó o stun Vai, 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 vai Cuidado Não, só volta, volta, caralho Volta Calma Pelo menos nós estamos na ofensiva, né? Tamo, tamo, tamo Tão fazendo ela recuar Carregou minha Aquela coisa linda, sabe? Ela morre Já sei, sei A minha ult também tá carregada com a vô lá em cima Mano, deu os caras que ficam em cima da vô, mano Caldando do caralho É Não, hein Minha passiva tá caindo Chama pra o próximo aí, ó Tá dando aquele Connect Network aqui, meu Ai, véi, que merda, hein Isso aqui é algum bugzinho, véi É, eu vou botar Eu já botei uma armadura física Eu vou botar uma defesa mágica Cadê? Eu nem tô olhando isso aí Eu vou olhar Cara, onde tem a defesa? Peraí Trocaram? Cadê? Aqui, Armor E três atributos Deixa eu ver aqui Spell Resistência Botei um itenzinho de dez de resistência mágica E o armadurinho de resistência física Cadê ele, véi? Ah, foi só cortar o zoom Caralho, véi Que stunzinho chato esse também O seu dá stun ou o da silence? O meu que dá silence, né? Eu sei, é o meu com tipo Dá stun e pega, dá dano em tudo que tiver no caminho E o meu dá silence Que covo maldito essas duas, hein? É, pode crer Ela é muito boa Peraí que eu vou voltar É, é muito foda Todas as vezes que eu fui Opa, olha a ult, 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 já foi, já foi, vete Vai, 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 vai Aí já foi Ih, ah, cara, ele já deu lá, ele já deu lá Epa, mas já morreu Ela aqui só corre Morreu Show de bola, volta, volta, volta É, quase Cara, quase que a gente se fode Mas não é de boa Tem coisa aí não, véi Essa ult Olha que maneira, véi Tá voando ali, você viu? Ela fica voando Ela fica voando as rodinhas ali As rodinhas, ai Olha lá, olha lá Esse cacau aqui joga bastante Caralho, porra é na torre, viado Tomei stun Meu Deus, morri Morri pra torre Ah, tum Vai e mata Show, show, show Assistência minha, foda-se Véi, bugou aqui Porque, tipo, eu apertei pra pular nela Antes dela entrar na torre Aí, tipo, foi na automática Esquil, ela voou lá pra dentro da torre Ó, viado, eu tô comprando a porta recomendada aqui Mas, eu vou fazer Nossa, eu tenho Eu tenho uma passiva aqui Que ela, que fica dando Fica dando, dano Sem relar Como assim? Ah, pode Ah, não sei Cabulou Nossa, soltaram um mapa aqui É que nem o C, mano Você tem uma passiva aí Que você fica sem relar no cara Você dá dano nele Ah, os caras falando que Que a skill, a ult não era rosa Que era passiva Beleza, mas pra ativar ela Eu tenho que usar a ult, porra Como assim? Entendeu? Entendeu? Aquela flor Aquela flor que fica em cima da elite Dando dano Ah, tá Beleza, que é a da passiva dela Mas só ativa quando eu ulto Então, é da ult, né? Também Cara, não É que isso aí É da passiva Que não sei Ah, só tem uma lá Eu ouro Tá foda pra entrar assim Bota um ward aí Aqui embaixo Nossa, chegou um monte de nego aqui Ele vai ajudar? Morreu Ui, oi, oi Oi, oi Oi Pegou Vai, vai Boa Vai, vai Boa, mano Sai Vai, vai Vai, a farroda Ela vai, ela vai ressuscitar, mas É Já, 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 tiramos a ult dela Matava de novo Vai, vai, vai Um levator Debaixo não tem nevo aqui, né? Se não, pulava lá E Essa ult dessa nessa nessa aqui É tão roubada Que ela Essa ult dela Devia ser de Um cooldown enorme Tipo, dois minutos Tá É É, o cooldown é só um minuto Acho que cê O dela É um minuto O cu dela Tentei Sai Sai daí, porra Aqui não pegou não Esse aqui Eu tava fora doente Olha O Vikings Tá matando demais Olha só O Cacau lá Também Só o Droid Não sabe jogar de Cacau Mega aqui, ó lá É, você tava louco Não O pior que Se eu te falar, cara Ele tem uns críticos Desgraçados, velho Eu vou jogar de Cacau Na próxima Só que Só que ele não tem HP, mano O cara chega e você Dá dois tapas e te mata Pouco útil, viu, Droid É o tipo do Berserker Que tipo, não adianta ter muito dano Se não fica vivo pra matar ninguém Ué, mas sei lá Pensa assim Se você fizer uma build pra ele mais defensiva, né Ele já tem um dano alto também Levantou, hein, pô Ataca Ué, correu Que foda Meu skill dela, hein Correu Bora no mid Pera aí, pera aí Calma, calma Você vai ficar no mid, pô Eu não levantou tudo agora Olha a skill em área dela Muito boa A1 É, já dá pra levar Tô doido Aqui, aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Tem alguém aqui, ó Cadê? Vou pegar um buffzinho Bora Cadê? Só tem mob? O cara matou, pô O mob aqui O cara tava aqui embaixo Tá fazendo jungle, cara Deixa só os mato pra gente Olha o nosso pedaço Vamos jogar um gank ali Vamos matar aquele viado Nossa, tô bagaçando aqui embaixo Vou chegar o Tano já Pulando nele e o Tano Olha o Tano Olha o Tano É, porra, olha só É, só ficar andando aqui em volta Tá ligado? Que minha flor vai batendo Olha lá Essa flor dele Batei Essa flor dele pode ser Essa flor dela, né? Ela fica batendo constante É muito fácil Não, não Aí o que eu fiz Eu pulei nele ali no final Você viu pra finalizar A gente tem que voltar lá, velho Nossa torre vai pro inferno Meu Deus do céu O que eu tô fazendo aqui? Nossa, os itens são muito caros, né? Os itens três estrelas Três estrelas? É, mas o crime aqui não é tão Não é tão ruim, não É Não, mas é porque Esse aqui é pra demorar mesmo Tipo, não é que nem o mobile Que faz pra ser rápido Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu demorei meia hora Não, mas assim Tipo, os itens são Os últimos são caros, realmente Mas não é uma coisa absurda, entendeu? Mas assim Se você parar pra pensar Eu acho que do lado Você fazer um mobile É O mobile Tipo Que nem no LOL Tem partidos de LOL Que duram uma hora e meia, cara Não, é isso Tem essa questão É, não Nossa, não Eu não consigo fazer não, mano Sai daí Ele tem que ser mais casual Nossa, tomamos no rigor aqui Vamos ver Aonde? Bora, bora lá Porque nós matou tudo Eu vou Você também acha Tipo assim Que deveria ser mais barato Ou não Acabou tudo Matou tudo aí Matou Tava chegando pra ajudar 4 segundos que é isso A partida vai acabar Se renderam Nossa Nossa, que boia Eu queria matar mais Sem graça Isso aqui É Você vê que é outro nível Um jogo sem lag É, totalmente Peguei MVP, hein, moleque 7 barra 0 barra 6 Esse cara é muito bom Esse cara é muito bom Eu morri pra torre Tava 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 Obrigado.